Para se produzir um jogo hoje em dia, há uma equipe enorme, principalmente nesses grandes jogos AAA. E muitas vezes esses games lotados de pessoas e investimento, não conseguem obter sucesso entre o público. Mas tem uma coisa fascinante nesse universo gamer. Muitas vezes, muitas vezes mesmo, somos surpreendidos por jogos com imenso sucesso. E que faturam muita, muita grana. E são feitos por apenas uma pessoa. Isso em todos os estilos e em todas as épocas. No vídeo de hoje veremos os exemplos mais marcantes e tem de tudo. Jogos clássicos, jogos graficamente impressionantes, jogos com histórias surpreendentes e jogabilidade inovadora. Todos feitos por apenas uma pessoa. E vai ser agora. Então... Bora! É possível fazer um jogo sozinho. Produzir jogos eletrônicos é essencialmente um trabalho de equipe. Porque tem um monte de funções que existem dentro dessas produções. O game designer é quem vai pensar como será o jogo. Como ele funcionará e qual estilo e até mesmo a história. Depois de tudo isso pensado, é que vem a mão de obra. Com os artistas criando todo o cenário e visual dos personagens. Um roteirista organizando o rumo de toda a trama. E criando os diálogos caso existam. Um compositor responsável pela trilha sonora. E finalmente os programadores. Colocando tudo isso em prática. E isso sem falar nas diversas funções que podem se dividir nesse meio. Quando o jogo tem um grande orçamento. No entanto, por mais contraditório que isso possa ser. Alguns malucos aí sem vida. É, digo. Alguns game designers esforçados. Acabaram criando sozinhos os seus próprios jogos. No quarto de casa mesmo, tá ligado? E não é só isso. Alguns desses caras realizaram façanhas. Que nem mesmo grandes desenvolvedoras chegaram perto. Gerando games tão legais e populares. Que acabaram virando franquias bilionárias. Sim. Eu disse bilionárias. E é justamente disso que vamos falar hoje. Jogos incríveis. Feitos por apenas uma pessoa. Que se tornaram uma febre mundial. E até viraram referência dentro da indústria. Games que viraram até o carro-chefe de algumas empresas. Faturando muito mais que qualquer grande AAA. Não acredita? Então se prepara. Pois eu garanto que você vai se surpreender. River Raid Carro Shaw. Começando por um clássico. Lá da época do Atari 2600. O incrível River Raid de 1982. Um jogo que foi criado e programado exclusivamente por uma só pessoa. Carol Shaw. Uma pioneira no desenvolvimento de games. Na época ela trabalhava para Activision. Mas aproveitou as horas vagas para desenvolver River Raid. E sozinha. Já que na época ter em casa um computador capaz de desenvolver games era praticamente inviável. River Raid acabou virando um sucesso estrondoso. Vendendo um milhão de cópias. E recebendo premiações de melhor jogo de ação. No game o jogador controla um jato de combate. Que sobrevoa um rio. Enquanto desvia de obstáculos. E atira em aeronaves inimigas. O jogo como quase todos de Atari. Não tem um final. Só se encerrando quando você perde as suas vidas. Quando é atingido ou fica sem gasolina. Cave Story. Daisuke Amaya. Pulando mais de 20 anos. Vamos para o ano de 2004. E o começo dos jogos indies nos consoles. Onde praticamente não existiam nessas plataformas. Porém o designer japonês Daisuke Amaya. Também chamado de Pixel. Lançou para PC. O empolgante Cave Story. Um jogo que foi inspirado por grandes sucessos. Como Mega Man. Super Mario. E Metroid. E impressionou logo de cara. Por sua jogabilidade e história interessante. O projeto que durou ao todo 5 anos para ser feito. Foi desenvolvido no seu tempo livre. Que sozinho. Projetou. Programou. Escreveu a história. E até compôs a trilha sonora. Um game de qualidade inquestionável. Cave Story. Foi ficando cada vez mais popular na internet. E anos depois. Chegou nos desejados consoles. Aliás. O jogo recebeu uma versão melhorada. Chamada Cave Story Plus. Que hoje é a versão encontrada na Steam. Além de um remake com gráficos 3D para Nintendo 3DS. Que foi feito pela equipe do estúdio Nicalis. Cave Story é um dos precursores dos jogos indies. E serviu de inspiração para os desenvolvedores do mundo todo. Braid. Jonathan Blow. Mas não é só no Japão que existem gênios precursores no cenário de jogos indies. O designer americano. E igualmente genial. Jonathan Blow. Entregou em 2005. A primeira versão de Braid. Um jogo de plataforma. Que transcendia o gênero. E inseria elementos de puzzle. Extremamente inteligentes. Essa primeira versão. Foi programada sozinha por Blow. Porém. Pelos conceitos serem tão bons. Blow também lançou uma versão definitiva do game. Isso em 2008. E dessa vez. Com a ajuda do artista e parceiro. David Hellman. Que fez a arte do game. E deixou ele mais agradável visualmente. Para o lançamento no Xbox 360. Que também depois saiu para Playstation 3. Linux. Mac. E tudo mais que se tem direito. O jogo conquistou tanta gente. Que acabou caindo no gosto popular. O que fez com que muita gente. Que nunca havia tocado no game indie. Começasse a prestar atenção nesse cenário. Com vários outros desenvolvedores. Se sentindo inspirados. Para fazer o seu próprio game. Após isso. Jonathan Blow ficou 7 anos. Desenvolvendo a sua obra-prima. The Whiteness. Mas dessa vez. Trabalhou com uma equipe. Mas mesmo assim. Ele ocupou grande parte das funções. Papers, Please. Lucas Pope. Após deixar a Naughty Dog. Empresa criadores de games. Como Uncharted. E The Last of Us. O designer Lucas Pope. Queria trabalhar em jogos menores. Quando começou a pesquisar. Sobre inspetores de passaporte e migração. O trabalho. Cheio de tensão e repetitividade. Deu origem a ideia de um game. Que também pegou um pouco de inspiração no cinema. Papers, Please. De 2013. Coloca você no papel de um oficial de imigração. Em um país fictício. Chamado Arstochka. Que nomezinho, hein? Além do game exigir muita atenção. Também tem momentos tensos. E de decisões difíceis para o oficial. Que está sempre sob constante risco de ter descontos no seu pagamento. O jogo fez Pope virar um profissional muito cultuado na indústria. E eu vou te contar, viu? Já perdi horas nesse jogo. Tá. Na verdade foram dias. Spelunky. Derek Yu. Um jogo que por sinal foi muito ajudado pelo próprio Jonathan Blow. E que ficou até mais conhecido que seu próprio jogo. O cultuado Spelunky, de 2008. Criado pelo designer nipo-americano Derek Yu. Ele diz ter se inspirado nos jogos do Super Mario. Mas quando vemos todo o conceito visual e gameplay. Notamos claras influências de La Mulana e Spelunker. Spelunky é uma mistura de jogo de exploração, plataforma. E contém alguns elementos de roguelike. Onde os jogadores controlam um personagem que deve explorar lugares cheios de perigos. E coletar alguns tesouros. O game é bem difícil. E fica ainda mais por seus save points escassos. Spelunky saiu originalmente grátis para PC. Mas ganhou um remake. E foi lançado para diversas plataformas. Como Xbox 360. Playstation 3. PS Vita. Playstation 4. E PC. Por sinal, foi Jonathan Blow que fez a ponte para que Spelunky fosse lançado em todos esses consoles. Lone Survivor. Jasper Burn. O terror virou um dos gêneros mais explorados no cenário de jogos indie. Porém, em 2012, Jasper Burn, também conhecido como Sonic, criou algo diferente. Um jogo chamado Lone Survivor. Um jogo de horror pós-apocalíptico. Que se passa em um mundo onde os humanos foram infectados por um vírus. E transformados em mutantes perigosos. O que mais chama atenção no game são as alucinações do protagonista. Que deixam o jogador em dúvida sobre o que é real ou o que é imaginação. Jasper Burn fala que se inspirou nas histórias criadas pelo próprio cineasta David Lynch. Entregando uma trama cheia de mistério e focada nas figuras apresentadas. Burn diz que o mais difícil do desenvolvimento foi divulgar o jogo sem entregar do que ele se tratava. Para não revelar spoilers. E assim tirar o impacto do público ao final do jogo. Bright Memory. Xianxian Zen. Um dos jogos mais impressionantes citados aqui. Essa é a melhor definição para Bright Memory. Pois mesmo tendo sido feito por apenas uma única pessoa. Parece um jogo de uma grande empresa. Bright Memory é um FPS no maior estilo Call of Duty. Que tem um visual bem impressionante. Mas que também tem uma jogabilidade que rivaliza com qualquer outro game do estilo. O jogo foi feito pelo designer chinês Xianxian Zen. Que estudou animação 2D e 3D quando concluiu o colégio. Chegou a trabalhar em um estúdio de games. E resolveu desenvolver sozinho seu próprio jogo. Mesmo sem saber programar nada. Fez um curso rápido para aprender a mexer na Unreal Engine. Mas aprendeu tudo sozinho mesmo. Um verdadeiro autodidata. Vale destacar que Bright Memory vendeu 200 mil cópias em sua primeira semana de acesso antecipado. O que foi muito mais do que o desenvolvedor esperava. Depois de 5 anos em produção. O lançamento da versão 1.0 aconteceu em março de 2020. Mas Zeng nunca parou de trabalhar no jogo. Undertale. Mais uma criação genial. Que surgiu no mercado de jogos indies. Foi Undertale. De 2015. Feito inacreditavelmente sozinho pelo nerd. Toby Fox. Que na época tinha apenas pouco mais de 20 anos. Fox se inspirou em vários jogos da sua infância. Earthbound. Super Mario RPG. E Mario & Luigi Superstar Saga. Undertale demorou 3 anos para ficar pronto. E depois de ter ultrapassado suas metas de financiamento em mais de 1000%. Foi sendo aprimorado. No game controlamos uma criança. Que cai no chamado Underground. Um lugar habitado por diferentes monstros. E deve encontrar uma forma de voltar para casa. As escolhas feitas a cada gameplay. Transformam a história. E desafios a serem enfrentados. Garantindo diversas experiências. E muitas horas de jogo. Com segredos que vão te fazer pensar. E te fazer mudar também. Pois você pode tomar decisões fáceis e difíceis. E é sério. As decisões fáceis são brigar. E as decisões difíceis são fugir das batalhas. Um dos jogos mais complexos e emocionantes que eu me lembre atualmente. Stardew Valley. Eric Barone. Alguns casos de jogos independentes. Às vezes conseguem romper as barreiras do sucesso. E se tornam verdadeiros exemplos na indústria. É o que aconteceu com Eric Barone. E seu Stardew Valley. Um simulador de fazendinha. Em que você faz várias atividades rurais. Cozinha. Pesca. Cria ferramentas. E coleta recursos. No maior estilo RPG. E que conta também com combate. E é exatamente isso que o afasta de games. Como Harvest Moon. Ou Animal Crossing. O designer americano Eric Barone. Teve a ideia de trabalhar em um jogo. Que continuaria o legado dos antigos e ótimos Harvest Moon. Pois para ele. Os jogos atuais da série. Haviam ficado ruins após o quinto título. Porém nesse processo surgiram outras inspirações. Como o próprio Animal Crossing. Terraria e Minecraft. Com o projeto ficando ainda mais ambicioso. Tão ambicioso que Stardew Valley. Foi anunciado em 2012 por Barone. Mas só foi lançado apenas 4 anos depois. O jogo ainda ganhou uma atualização gigante. Trazendo mais lugares. Novos eventos. Minigames. Missões. E muito mais. O desenvolvedor disse no início de 2020. Que até ali. O game já havia vendido 10 milhões de cópias. Fazendo dele. Um dos indies de maior sucesso comercial na história. Atrás apenas do próximo que eu vou falar agora. Minecraft. Marcus Persson. É. Realmente nada se compara ao feito de Marcus Persson. Um sueco também conhecido como Notch. Que em 2009. Criou um jogo sandbox de sobrevivência. E de criação composto por pequenos blocos. O visual é diferente. Porque ele é feito de voxels. Que são a grosso modo. O equivalente a 3D dos pixels. E que a primeira vista parece algo bem grosseiro. Tudo começou quando Notch. Usou seu tempo livre. Para desenvolver o tal Minecraft. Que no início era um jogo de sobrevivência de minerar. E que todos achavam feio que dói. E muitos ainda comparavam com outro game. Chamado Infinity Miner. E sim. Eles não estavam errados. Minecraft é mesmo um clone. De outro game que nunca fez sucesso. Imagina agora o criador desse game. O que ele acha do Notch. Mas enfim. Deixa essa história para outro dia. Em 2009. Notch lançou a versão de acesso antecipado de Minecraft. E nos meses seguintes. Foram adicionados dezenas de recursos. Em 2010. Ele fundou a empresa Mahjong. E contratou uma equipe. Enquanto continuava a fazer upgrades do jogo. Em 2014. A companhia. E a propriedade intelectual. Estavam em alta. Tão em alta. Que acabaram sendo compradas. Pela toda poderosa. Salve salve Microsoft. Pela inacreditável quantia. De dois bilhões e meio de dólares. Eu fui bem claro. Dois bilhões e meio de dólares. Sim. É isso mesmo. Um game indie. Vendido por bilhões de dólares. Dá pra acreditar? Infelizmente. Notch é hoje odiado na internet. Por fazer declarações machistas. Homofóbicas. E até algumas racistas. O sujeito ficou tão sem noção. Que a Microsoft decidiu tirar o nome dele do menu do jogo. Isso em 2019. E os fãs decidirem que o game. Na verdade. Foi feito pela estrela digital japonesa Hatsumi Miku. Ai que fofo né? Esses são apenas exemplos de games. Que foram feitos por apenas uma pessoa. E conseguiram chegar ao estrelato. Onde muitas companhias grandes sonham. E se eles conseguiram. Você que é desenvolvedor indie. Também consegue. Mas pra isso. Você tem que colocar as suas ideias em prática. Aliás. Se você tem alguma ideia maluca guardada aí. Comenta aí pra mim. E também me fala outros casos de jogos. Que foram feitos por apenas uma pessoa. Mas como sempre. O vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Quais jogos que foram feitos por apenas uma pessoa. E tiveram muito sucesso. E que eu não citei no vídeo de hoje. Ah e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.